Então é isso aí, gente. Vamos começar lá, então, os últimos, o penúltimo e o último capítulo de Hotel Dusk. Prontos ou não, a gente tem que começar, né? Então vamos lá. Capítulo 9, 29 de dezembro de 1969. Aqui é da meia-noite até as duas da madrugada, né? Você acha que a gente vai dormir? Não, que isso. Você pagou, você está adiando um hotel para aproveitar ao máximo, explorando o hotel. Olha lá. O que aconteceu? A pintura de maçãs, um quadro pintura. A Rosa disse que havia cinco pinturas de maçãs. Agora eu acho que me lembro vagamente. A gente tem que caçar as pinturas de maçãs. Quem prestou atenção, né? Até agora. Não sei se eu tinha dito na primeira live que era para prestar atenção. Não lembro, sinceramente. Mas era... A gente ficou vendo tudo. Todo lugar que a gente via, todas as coisas, né? E em alguns lugares tinha uns quadros assim. Então, até falava, ah, maçã de novo, maçã de novo. Mas tem umas coisinhas, né? Vamos ver aqui. A pintura na parede aqui é... Natureza Morta. A pintura de maçãs. E... Olha só que bom. Não está piscando a tela. E basicamente o que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que ficar vasculhando cada cantinho do quadro aqui. Procurar alguma coisa estranha. Então vamos... Ah, sim, ó. É meio estranho não ter nenhuma música. Mas é assim mesmo. Talvez eu coloque alguma música na edição. Depois eu vejo. Mas e aí? Vocês viram alguma coisa de estranho aí? Eu lembro que eu... Eu não lembro se eu tinha achado de primeira quando eu joguei. Acho que eu achei assim, mas... Tem que clicar na tela. E realmente tem que clicar. Que que que... Clica aqui, ó. Tem uma letra pintada aqui no... No quadro. Ah, uma pintura de 5 maçãs e a letra Y. Y. E agora a gente vai desenhar também isso aí. Há outras pinturas de maçãs além dessas daqui. Então a gente vai lá caçar aqui que a gente tinha visto anteriormente, né? Nossa, quanta coisa. Nem lembro mais. Mas daqui a gente já fez, né? Nem precisava mais disso. Isso daqui já foi também. O Caio 2 ficou aqui dia 30 do 6. No quadro 217. Os quartos quebrados. Que eles não estavam usando. O boneco a gente já devolveu, né? Não tem problema. O presente a gente não usou. Daqui a... Desenho que a Melissa fez da mãe dela. Aqui as respostas que a Mila deu quando a gente estava conversando. E aqui a letra Y. E tem mais um aqui, ó. O Caio desenhou aqui o quadro aqui. Pra dizer alguma coisa. Pra lembrar do que é. Tá bom. Bom, vocês lembram de onde estão os outros quadros? Eu vou... Bom, eu dei uma refrescada da memória, né? Mas tinha um aqui. Mais outra natureza morta aqui. Cultura de massas. Dessa vez, duas massas. E vamos lá. De novo. Caçar tudo aqui. O que tem aqui. É meio entediante isso aqui. Tem que fazer, né? E logo de cara tem um negócio aqui, né? Então... Esses daí são os únicos que eu me lembro. Os outros eu não sei. É... Pintura de duas maçãs e a letra E. Letra E. Pra quem for de uma região do país que... Falar E em vez de E. Não, tu faz. Ainda tem outra pintura de maçã. Ainda tem mais, né? Agora... Tinha um num quarto que a gente entrou, né? Que ele não estava aberto, né? Era o 217... Acho que era o 217, né? Era um dos quartos que estavam isolados, né? Que estavam sem uso. Cadê que não importa o horário? Ah, que bom. Que bom que você se diverte. Tá valendo. Não tem borracha, né? As anotações que outras pessoas fizeram, né? Que não foi a gente, não tem borracha. Eu risquei porque eu tenho preguiça de apagar. Enfim, vamos continuar. Aqui, ó. Tem um quadro aqui no chão, né? A gente tinha encontrado uma cartinha aqui. Atrás desse quadro, né? Era uma carta, né? Eu acho. Ou era uma foto. Agora eu não lembro. Turei de maçãs. Só que agora são quatro maçãs. Agora vamos caçar aqui. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui. Não parece que não é nada ali, não. Também não é nada ali. Aqui. Aqui em cima? Não. E se não der certo, a gente vai tocando em tudo aqui. Isso aqui é mais? Não. Aqui. Aqui. Também não. E agora? Agora ferrou, hein? Cadê? Essa letra. Não. Cadê? Pior que você não sabe se é letra ou não. Mas é porque quando fica estourado assim também na tela, né? Quando você puxa a tela do DS. Às vezes fica menos visível do que ficaria se eu estivesse jogando no DS normal. Eu não tô achando essa... Ah, aqui. Passei reto ali. Uma pintura de quatro maçãs e a letra N. Ainda tem mais, né? Encontrou três, né? Tem cinco. A rosa falou que era um cinco. Então, tem mais duas aí pra gente achar. Mas vocês se lembram de onde a gente tem? Eu só me lembro de mais uma. E tem mais uma aqui, ó. É pra cá, não. E tem mais uma aqui, ó. Aqui. E aí, uma pintura de matura da morta. Mais uma pintura de maçãs. E vamos caçar aqui, ó. Vamos deitar essa daqui. Nada de estranho, nada de estranho. Ah, aqui isso aí. Esse aqui tá meio mais fácil, né? Pronto. Pinteura de três maçãs e a letra N? De novo? A letra N. Essa aqui é a quarta pintura de maçãs que eu vi. Eu preciso encontrar mais uma. Onde é que tá aquela maldita... Onde é que tá aquela maldita quarta pintura de maçãs? Onde é que tá aquela maldita quarta pintura de maçãs? Vamos achar aqui. Oh, oh, hi! Deve ser o Luiz, hein? É você, Luiz? Onde é que você esteve, cara? Estive por toda parte aí tentando te achar. Finalmente encontrei a Mila lá no quarto da Rosa. Parece que alguém encontrou e eu levou até lá, né? Cara, você deveria ter dito alguma coisa. Me fez perder todo o tempo daquele jeito. É verdade, né? A Rosa pediu pra encontrar a Mila e levá-la pro quarto. A gente no Luiz, procurando lá até agora. Eu tava procurando por ela também, sabia, cara? Ah, foi mal. Ah, não, eu entendo. Ah, só esqueça. A pera se esqueceu do velho Luiz de novo. Ah, eu não entendi como é que é, cara. Ah, deixa isso pra lá, Luiz. Esquece isso. Eu tenho novas informações. É sobre a Mila? É sobre o pai dela. Parece que o velho dela desapareceu há sete anos. Ah, com H. Ah, que viagem, cara. Isso aí é muito tempo pra ficar fora do mapa. Fora do mapa, né? Pra ficar desaparecida. Então o quê? A Mila esteve me procurando pelo pai dela esse tempo todo? Talvez. Alguma coisa difícil aconteceu com ela, mas eu não sei da história por completo. Eu tenho que te dar uma mais investigada por aí. Mais investigações aí. Mais investigadas. Tenho que dar mais fusticadas. Ah, bem. Olha só isso aqui. Eu tenho umas informações novas também. É sobre aquela velha chave lá. Aquela velha chave. É aquela que a gente encontrou jogando boliche, né? Ah, eu também fiz aquele B&A. Nossa, o cara não lembro o que a gente pediu pra ele. Pra descobrir sobre a mãe da Melissa. B&A? B&A, B&E. Não consigo pensar em nada. B e E. Bickering e... Não sei, eu... Na edição aparece lá. Eu dei uma olhadinha lá no... Livro de Hóspedes de dois anos aí. Atrás. Ok. Vamos perguntar aqui a ordem... É? Para que serve a... Chave velha. Então... Para que serve aquela chave? É a chave para o... Booth Cellar. Cellar seria adega, né? A adega tem... Tá mais relacionada com vinho, né? Eu não sei se... Se pode... Guardar outras coisas ali de vinho. Nada te impede, né? Cellar seria adega, né? Então... É a chave para adega da... A cachaça do uso. Ah, essa é a chave para adega. E você tá pensando o que o Lúcio tá pensando, cara? Provavelmente não. Acho que eu tenho de... De tentar, né? De testar. De qualquer forma, essa aqui é a única... É a chave que o Duny... O velho Duny nunca me deixou encostar. Ele nem mesmo tem uma chave... Uma cópia dessa aí como as outras lá... As chaves que ele mantém, que ele guarda lá no escritório. Mas, cara... Esconder isso dentro de uma planta... Eu jamais teria imaginado. Que viagem. É... Estranho. A outra conversa... É... Qual que... É isso aqui. É essa da Apple Paint. A gente não vai perguntar para ele, né? A gente vai perguntar para a Rosa. Enfim. Então... A Grace estava aqui há... Dois anos? A com H? Ah, você vê, cara... É aí que tá coisa. É aí que tá o negócio, bicho. Eu não sei. Os registros dos... Os pides do escritório só voltam até um ano só. Eu não tenho ideia se ele jogou os velhos fora ou coisa parecida. Entende. Não é isso. Então... É, Hyde. Você vai dar uma fusticada lá no... Na adega? É. É, pensa a pressa aí antes que o Duny descubra que você tá com a chave, entendeu? Escuta, eu tenho de ir até o Seven Stars lá e fechar a loja lá. O bar, não? Mas... Vamos... Eu vou lá até o... A adega depois... After one? One? Depois da Zuma, não é um negócio. É uma hora, né? Depois da uma hora eu vou lá na adega. Sacou? Ou isso? Hã? Ah, cara, que merda! Mas que... E pelas barbas do profeta? O que você tá fazendo aqui? Você deveria estar cuidando do bar? Ah, eu tô indo, Seven Stars, eu já tava indo. Então, anda logo. Pensei que eu poderia confiar... Confiar em você. Confiar a você. Cuidado, meu bar. Não me faça me arrepender disso. Sim, senhor. Tô indo. Ou então... Vai. Corredor abaixo aí. Abaixo não, né? Corredor. A gente fala Down the Hall, né? Não é pra baixo, né? Down the Hall é ali... Seguir pelo corredor. Mas é. Maldito, moleque. Tem muito pra aprender. Agora, a whole lot of learning. Tem que aprender muito ainda. Ah, desculpe de você ter de ouvir isso... Tudo isso, senhor Hyde. Ah, não se preocupe comigo. Ei, você não é um grande sweetheart. É um docinho, né? Docinho não, né? Não é uma pessoa tão amável. Mas me diga uma coisa, senhor Hyde. Por que é que você está conversando com o Louis numa hora como essa, hein? Não estou entediado. É mesmo? É. Tudo bem, então. Qual a lição, senhor? Down the Hall stumps off. Vai pisando pesado ali no corredor e indo embora. Ok. Então vamos ver pra onde a gente tem que ir agora. Ah, a gente provavelmente vai ter que ir até o corda-hotra. A gente está querendo saber da quinta pintura. Sei que está escrito aqui empregados apenas, né? Mas a gente já fez tanta coisa por aqui que a gente é quase empregado aqui. Ora, senhor Hyde, o que eu posso fazer por você? Essa hora da noite, da madrugada. Você tem um minuto? Ah, mas é claro. Você descobriu alguma coisa sobre o pai da Mila, hã? Oh, descobriu? Rosa, faz mais ou menos 20 minutos. Eu sou bom, mas não tão bom assim. Ah, sim, eu suponho que não. Bem, acho que você é perfeita de colocar o seu sleuthing cap. A gente já falou nada de cap, né? Eles falam de colocar o boné de sabichão, né? Quando você vai dar uma de sabichão, vai colocar o boné de professor quando você vai ensinar alguma coisa, dar uma lição. Enfim, é um jeito de falar deles, não. Mas aqui, sleuthing cap é chapéu de... sleuthing é tipo, detetivar. De investigação, né? Chapéu de ficar... Tem mais... Não é bem só investigação, é uma mais... Pra detetive particular mesmo, eu acho. Mas enfim. Eu tenho que dizer... Dá uma de detetive particular, aí é... Sei lá. Mas eu talvez tenha descoberto alguma coisa. Ah, sim? O pai da Mila. É um homem... É um cara chamado Robert Evans. Robert Evans? Robert Evans? Oh, meus... Oh, céus! Oh, pelas estrelas mais tarde. Oh, meu Deus! Calma aí, Rosa. Pelo que entendi, você... Já ouviu a falar a respeito dele? Não, eu só estou animada. Ah. Então, o nome de seu pai é Robert Evans, é Mila. Onde será que ele poderia estar? Não se... Não se desespere, querida Mila. Mila, querida. Senhor Wright, vou encontrá-lo pra você. Não é mesmo, Senhor Wright? Claro. Escuta aqui. É... Escuta aqui. Eu falei quarta maçã, né? Quarta pintura, mas é a quinta, né? Enfim. É, só pra colocar uma piadinha forçada. Escuta aqui. Escuta aqui. Olha... Onde é que... Estão aquelas pinturas de maçã que você estava falando lá? Você disse que havia cinco, certo? Havia no singular, né? Sim. Exatamente. Havia realmente cinco? Realmente tem cinco delas? É de fato. Este hotel não é assim tão grande, você sabe. E eu as contei várias e várias vezes. Aquelas pinturas estiveram aqui por tanto tempo quanto eu estive. Acho que você viu quantas... Como as pinturas se diferem, né? Na quantidade de maçãs. É, eu tinha certeza que isso tinha algum tipo de significado, mas... Deus me livre, se eu souber disso, né? But darn, I find out. Mas eu não tenho a menor ideia do que seja. Eu tentei perguntar ao Sr. Smith sobre isso uma vez, mas aquele homem é simplesmente inútil. Que sabe? Ele me disse. Eu aposto que ele sabe. Ah, aquele velhote. Aquele velhote é uma bugeta, né? O que aconteceu? Eu não sei quanto é isso, mas eu descobri mais uma outra coisa. É mesmo? Vamos, Rótica Rosa. Vamos, vamos, me diga. Há uma letra escondida em cada uma das pinturas. Letras? Oh, meu Deus! Oh, céus. Ficar colocando Deus no meio, tem gente que acha ruim. Mas enfim. Eu acho que aquelas letras significam alguma coisa. É por isso que eu preciso saber onde estão as outras... Onde todas as outras pinturas estão. Entendi. Bem, há três delas no segundo andar e duas no primeiro andar, certo? Espera. Há duas no primeiro andar? Mas é claro. Tem uma no corredor e então... Ah, realmente. Mas você não iria saber. Você não saberia sobre aquela pintura na quarto especial? Vocês têm um quarto especial? Ok, eu estou com... Agora eu estou curioso. Mas o que é esse quarto especial? Está nos fundos do lobby. É o único quarto... Ele é o único tipo daquele quarto no hotel todo. E o que é que tem lá? E é aí onde está a sua quinta pintura? Exatamente. Diz... Quarto 111 na porta. Será que você pode me deixar entrar nesse quarto? Para que você possa ver a pintura da maçã, é isso? Bem, eu suponho que sim. Tudo bem. Mas só pela Mila. Ah, porque eu estou um pouco curiosa também. Obrigado. Eu vou ter de pegar a chave escondida do Sr. Smith. Assim que eu fizer isso, irei ao quarto 111 e esperarei por você. Então você poderá simplesmente entrar mais tarde, ok? Ok. Entendi. Ele está contando com você para descobrir tudo isso. Então, não pisa na bola. E, pelo amor dos meus filhinhos, né? Mercy's sake. Não deixe que Dani saiba sobre nada disso. Sneak around, né? Tipo, antes, vai escondido. Vai pela sombra. Ah, aqui tem um game over sacana. Acho que todo mundo jogou esse jogo sem faque no começo, primeira vez. Certeza que encontrou, mas é. Mas então, vai de quietinho pelo corredor ali. Ok. E agora o que? Será que eu devia perguntar a Mila sobre o velho dela? Mila... Tá bom, tá bom. Não olhe para mim desse jeito. Eu só vou apenas esperar até que eu saiba o que é com essas pinturas aí. Você quer vir junto, hein? Ok. Aqui tem uma coisa muito peculiar. Eu não mostrei nenhum game over até agora, né? Então, acho que eu vou mostrar agora. Vou salvar o jogo. Ah, vou salvar nesse primeiro slot que nem foi ano que eu vou voltar no capítulo 5, né? Então, se der algum problema, já está tudo certo aqui. Ok. Vou fazer um save state também. Porque sim. E agora, se a gente for direto para o lobby, né? Nossa, está aqui do lado, né? A gente vai para lá. Hyde! Hã? O que é que você está fazendo, Sr. Hyde? Onde você acha que está levando a Mila? Você não sabe que horas são. Eu deixei meu relógio em casa. Tem alguma coisa muito suspeita com relação a você, Sr. Eu não gosto disso. Não, Sr. Puxa, levando uma jovenzinha como a Mila aí pelo hotel no meio da noite. Eu não preciso de caras bizarras que nem você na minha casa, no meu lugar, no meu recente, no meu, sei lá, estabelecimento. É melhor que você não esteja aqui no nascer do sol. Vaza, seu cara estranho. Ótimo trabalho, Hyde. Acho que eu deveria ter escutado a rosa. Como é que a chave para o quarto de sete ou se abri a porta? Quero ser certeza que o Sr. Smith não te encontre. Te encontrei no quarto de sete ou se ok? Ok. Ah, porcaria. E é isso que acontece. Eu acho que eu não mostrei Game Over para vocês, né? Eu não lembro. Eu tenho que... Pode dar o retry, né? Se você dá o retry e continuar... Beleza, pode terminar o jogo. Mas você não consegue o final extra. Eu não sei se a gente vai conseguir o final extra. Espero que sim. Mas, enfim. Vamos dar o load aqui. Beleza. Então, aqui você não pode entrar para cá, né? Você tem que... Você tem que subir aqui no segundo andar. Dar a volta na escadaria. E aí sim você pode ir para o lado. Batei aqui na porta não adianta nada, então. Já está aberto, então. Então, cá estamos. Quarto 111. Então, você conseguiu despistar o Sr. Smith. Conseguiu? Não é mesmo? Eu sou furtivo quando eu preciso ser. Eu não duvido nada disso. A pintura de maçã está lá nos fundos. Vamos, vamos. Já vou. Eu vou apenas esperar que comida. Se estiver tudo bem por você. Ok, a gente pode tentar conversar com as pessoas aí. Esse tem um minuto? Esse, não. Ah, não tem um minuto. Agora, prece e vá dar uma olhada naquela pintura. Naquele 4. Tem alguma coisa aqui para baixo. Ah, não. Aqui tem alguma coisa. Não. Quer dizer, tem coisas, mas a gente não pode ver nada. Tá bom. Então, aqui também... Opa, apareceu o banheiro. Por algum motivo, a gente pode ver o banheiro. Toalhas foram trocadas aí recentemente, né? Estão novinhas. Então, por que a rosa troca tudo, né? Se tem aqueles cortes que nem eram usados e ela trocava? Não assim. Por isso que ela não fica limpando as coisas até... Onze da noite. Aqui está limpa. É uma garrafa de shampoo. O espelho está tão limpo que eu consigo me ver. Claro, né? É um espelho. Caio e suas piadas. Parece que a banheira está... Speak and Span. Eu acho que é, tipo, limpinha. Está brilhando. Aqui tem a cortina de... De banheiro. Papai gênico. Uma coisa boa, né? Afinal de contas, isso aqui é um banheiro. E mais outra privada. Eu vou presumir que está limpo. Ele não vai nem encostar, né? Bem melhor. Bom, o quadro está ali em cima da cama, né? Mas depois a gente vê. Uma mesinha aqui no canto do quarto. E até mesmo um abajur. Agora é isso aí. Parece, sim, uma cadeira confortável. Acho que é o que ele tem no quarto dele e não gostou. Não é a mesma cadeira. Não, não é, né? Ou era a mesma cadeira. Agora eu não sei. É, enfim. Acho que tem que chegar desse lado para poder ver o quadro. Olha só. É uma pintura de natureza morta. Calma aí. Deixa eu ver as outras coisas. Achei que estava aqui. Cortinas estão aí fechadas. É um ar-condicionado. Não que seja necessário em dezembro, mas... Bom, dezembro, lá para eles, né? É inverno. Enfim. Tem uma pequena abajura aqui. E para essa cama tem um telefone. Ótimo para chamadas para acordar, né? Quando você pede para o pessoal ligar para te acordar. Do lado da mesa, side tables. Pode falar criado. Mudo, talvez? Dos dois lados. É uma cama para dois. Cama de casal. Cama está bem bonitinha e arrumadinha. Parece confortável também. E, finalmente. Olha só. É uma pintura aí de natureza morta. Peitura de maçã. E vamos lá caçar essa última pista. Aqui. Está fácil. Peitura de maçã. E a letra J. Isso aí são todas as letras secretas escondidas. O que será que elas significam? Não precisa pensar muito, né? Jenny. Quero é J-N-N-Y. Jenny. Se eu as reordenar na ordem de quantidade de maçãs de cada pintura. Soleta. Jenny. Jenny. Espere. Eu vi esse nome antes. Estava no cartão de aniversário que eu encontrei no escritório do Duney. E eu acho que a gente fez... Oh, está tudo zoado na imagem do Kyle aqui. Mas, enfim. É, memo. Então tem aqui, ó. Ele fez o... E ali. N. N. Y. Enfim. Se você, por acaso, não tivesse prestado atenção. Não tivesse captado, né? Você poderia tentar ver se foi... Ah, grito. O que foi agora? Eita. Mila! Oh, Mila! Oh, Mila! Oh, que... Não, minha nossa, minha nossa, minha nossa! Essa não! O que a gente faz? O que fazemos? Ela não está respirando. Eu não consigo ouvi-la. Ouvi-la respirando. O que? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, senhor Raid. Ajude, a pobre garota. Ajude a Mila. Aqui a gente pode ou encostar no rosto dela. Ou então a gente pode... Fechar o desce. E abrir. O que é pra ser expiração boca a boca? Eu não sei. Me estranho, mas tudo bem. Você também? Sim. Mas o que? Mila? É... Não. Pegue. Leve. Dome. Jenny. Puta que é o pariu. Ela está falando? Santo de Deus, né? Holy crap. Não é puta. Mas é... O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri